Um idoso de 84 anos foi vítima do que? Choque elétrico. Foi no alto do Mateus. Detalhes com ele, Betinho Nascimento. Vamos ver. De quarta-feira de cinzas, eu estou aqui no bairro Alto do Mateus, na rua Otacílio de Brito, acompanhando lamentavelmente uma situação onde um idoso de 84 anos não resistiu, após receber uma descarga elétrica, uma vítima de choque elétrico, lamentavelmente. A vítima é identificada como Florentino dos Santos. A vítima, Florentino de 84 anos, morava nesta casa com a filha, com o genro, ele estava sozinho no momento. Ele é muito ativo, mesmo com a idade avançada, 84 anos, muito ativo, gostava muito de trabalhar, ele atuava, dá para observar ali alguns equipamentos, alguns ferros, como um soldador, gostava de trabalhar nesta área. E aí ninguém sabe se foi algum equipamento de solda, algum fio desencapado, ninguém sabe ainda o que aconteceu para que ele recebesse essa descarga elétrica. O pessoal percebeu aqui na rua, o genro, que inclusive tem uma academia aqui próxima, né, e bastante visitada, essa academia era pelo sogro, a vítima aqui nessa situação. O genro chegou em casa, viu o que estava acontecendo, foi inclusive inteligente, para não também ser vítima de choque elétrico. E veio aqui, ó, neste poste, conseguiu rapidamente cortar os fios, fios que, de forma subterrânea, chegam a esta casa, e ele conseguiu cortar a energia da casa, tem que ir para a pipa, as pedras, ele estava desesperado. E aqui também o resto do fio e até da canaleta, por onde esse fio passava. O genro conseguiu cortar o fio. O SAMU foi acionado, o SAMU chegou por aqui, é um dado suporte avançado, mas infelizmente apenas constatou o óbito. O Florentino dos Santos, de 84 anos, né, infelizmente, acabou morrendo. Todo mundo achava dele. Como é que o senhor ficou sabendo dessa situação? Eu estava na academia do genro dele, mas o genro, aí ligado para lá que tinha acontecido alguma coisa aqui, eu vim saber o que era, o genro já tinha vindo, né, aconteceu o que aconteceu, agora de que eu não sei o que ele estava fazendo. Os amigos, vizinhos, família agora de luto, uma situação bastante lamentável, que a gente traz para o nosso telespectador aqui da TV Arapunha, a gente está acompanhando toda essa situação. Infelizmente, infelizmente, é uma história muito pesada, e claro que a família sofre bastante quando esse tipo de coisa acontece. Lamentável, né? É outro perigo, né? Energia elétrica, né? E principalmente quando você está só em casa, né? E estiver descalço, pronto. Você serve de terra. Aí, pronto, aí, lamentável.